Eu vou aproveitar esse momento que eu tô recluso no meu quarto, né, como vocês souberam, eu peguei o corona infelizmente Então eu tenho que passar alguns dias aqui dentro do quarto trancado E eu vou utilizar esse momento pra enfim tentar produzir alguns conteúdos mais aqui com vocês, né, mais um conteúdo mais... Esse quadro mesmo que eu tô fazendo, que é o João na Real, já é um conteúdo mais íntimo, né, que eu só pego a câmera, ligo, praticamente sem corte, converso com vocês Procurar fazer isso, né, infelizmente não tem muito o que eu fazer, isso que eu não posso sair do quarto, tenho assistido série, tenho lido livro, né, são duas e jogados São três coisas que eu tenho praticamente feito, mas não mais do que isso porque não tem muito o que fazer Eu gostaria de conversar com vocês hoje a respeito dos meus medos, dos medos que eu tive, o meu maior medo que eu tive quando eu comecei a gravar os vídeos Sem sombra de dúvidas foi o julgamento da sociedade, né, principalmente porque quando eu comecei a gravar os vídeos eu já tinha fracassado como cantor Eu já tinha fracassado como ator, né, já tinha dado duas coisas errado Começar a gravar vídeo seria assumir que a minha carreira de ator tava fracassando e que eu iria tentar mais uma ou outra coisa Então quando eu comecei... quando eu pensei em começar a gravar os vídeos eu falei Cara do céu, eu tô lascado, o que que eu tô fazendo? Já tô com 21 anos de idade Meus amigos já estão se formando na faculdade Eu não tenho emprego, meus amigos já estão trabalhando Eu vou pegar meus amigos, primos, a minha família Eu vou pegar e vou começar a gravar vídeos pra internet Meu Deus, o que que eu tô fazendo com a minha vida? Esse foi o meu maior medo na época, né E eu lembro que eu gravei meu primeiro vídeo e eu não postei ele Eu fiquei tão sem coragem que eu mandei pra algumas outras pessoas me darem o feedback E aí sim, eu recebi o feedback e acabei que não fiz as contas, eu nem postei aquele vídeo E aí depois, isso foi em julho de 2016 Em agosto eu tive uma ideia e aí eu peguei e saí correndo pra gravar Eu lembro que meu primeiro vídeo, né, que foi que vai caçar Pokémon Eu tive a ideia e eu praticamente saí pra gravar no mesmo dia Sair super motivado, excitado e tal E eu lembro que eu soltei o áudio da paródia num grupo do WhatsApp Meus amigos falaram o seguinte Não posta, não posta, não faz isso Você vai se queimar, nenhuma menina vai querer ficar com você Você vai destruir sua carreira de ator Na verdade eu não tinha nenhuma carreira de ator E eu lembro que, assim, unanimamente todo mundo praticamente mandou eu não postar o vídeo, né Teve um ou dois amigos ali que falaram pra postar Um deles foi o Diego que trabalha comigo hoje Ele falou, cara, se você quer postar, posta, vai em frente E curiosamente a vida nos fez trabalhar juntos hoje em dia Hoje ele é um dos meus empresários Então é o seguinte, o fato é, caso você queira um dia Qualquer coisa que você for fazer na sua vida vai ter pessoas pra desencorajar E é óbvio também que às vezes você vai faltar com coragem Você vai falar, cara, mas as pessoas vão me julgar por isso O que que vão pensar, o que que meus pais vão pensar, meus amigos vão pensar As meninas que eu quero paquerar vão pensar, né, meus paqueras, os meninos que eu gosto Enfim, eu tenho certeza que sempre vão passar um milhão de pensamentos na sua cabeça Pra você não executar Só que eu garanto pra vocês que depois que você realmente virar essa chave E dar a cara a tapa e falar, cara, é isso que eu quero E que se dane as pessoas, e que se dane o julgamento E que se dane o que vão pensar de mim Eu garanto pra você que é onde, pelo menos a minha vida foi assim Foi onde realmente tudo começou a fazer muito sentido, sabe Quando eu comecei a me encontrar na vida Quando eu pensei, cara, eu quero fazer isso E que se dane, é isso que eu vou fazer, né Então, se vocês têm vontade de fazer qualquer coisa Que seja qualquer empreendimento, em busca deções de vocês Às vezes vocês nasceram ricos, né E seus amigos estão estudando pra ser engenheiros, advogados E você quer ser, sei lá, às vezes uma dançarina Uma dançarina, não sei, não sei, tô citando exemplo, né Ou então o contrário Mesmo que você não tenha uma condição financeira muito boa E você quer, às vezes, arriscar Você quer pensar fora da caixa Eu garanto pra vocês que depois que você faz acontecer Vale muito a pena, independente do resultado De dar certo ou não A partir do momento que você começa a fazer Eu garanto que já a sensação O retorno que você tem é incrível Mais uma vez, no meio do vídeo, a bateria acabou Tive que trocar aqui agora Mas é isso O vídeo de hoje era mais pra conversar sobre os medos, né No meu caso, eu usei os medos que eu tive Quando foi começar a gravar os vídeos Mas pode ser em qualquer situação, né Eu também tive meus medos Quando eu fui tentar minhas outras carreiras Como cantor, como ator, etc Mas eu achei que a dos vídeos fosse mais clara Um exemplo É isso Eu espero que de alguma forma vocês consigam Né, se é o que vocês querem Que vocês consigam ir em busca dos objetivos de vocês E é isso Obrigado por ter assistido Eu vou passar mais alguns dias aqui Nesse quarto Que já tá todo bagunçado já Até me curar 100% Mas em breve Muito em breve Eu já tô bem melhor Graças a Deus Já tô bem melhor Alguns dias atrás Eu não consegui nem sair da cama Porque a febre tava muito grande Mas eu já tô bem melhor Então vocês podem ter certeza Que em breve Eu já estarei 100% Pra gravar vídeos pra vocês Eu tô louco pra voltar a gravar os daily vlogs Quero muito voltar a gravar meus vlogs Daily vlogs na rua Encontrando a galera As pessoas, ok Então vocês se preparam Que tem muita coisa pra acontecer Ok Beijos, abraços Tamo juntos E até mais Tchau